Boa noite, venho aqui iniciando esse vídeo aqui com vocês e eu tenho um jogo de banheiro Harmonia para fazer e peguei essas cores aqui porque é um rosa claro da crochete Eu comprei esses Milano aqui, olha só, porque eu não sei quantos eu vou gastar, são três peças Eu comprei quatro, olha só que lindo, comprei quatro, depois eu vim mostrando para vocês a compra que eu fiz Não sei se foi antes ou depois desse daqui, mas esse daqui eu comprei, foi R$16,50 cada um Magenta 1 a cor dele, cor 560 da Milano, olha só que lindo Eu fiz uma comprinha, aí eu comprei esses quatro aqui porque é um jogo de banheiro Harmonia, três peças Eu não sei quanto gasta, que eu nunca fiz, então comprei quatro E esse daqui já faz um tempinho que eu comprei, foi uma das minhas primeiras compras que eu fiz na crochete Porque ainda tenho esse daqui, acho que eu tenho mais ali e esse daqui mescladinho verde folha da crochete que eu também Só esse dali que é da Milano que eu não tinha comprado, não comprei mais em fábrica, então eu tive que comprar aqui porque é uma encomenda Esse mês de julho eu estou trabalhando só com encomendas Aí eu estou tentando diminuir, fazer todas as minhas encomendas, mas Já tenho encomendas para agosto Já tenho encomenda para agosto e não sei se eu termino as minhas encomendas agora em setembro Então as de setembro, de julho vai ficar para agosto, algumas Então eu vou trabalhar com esses materiais aqui E vou iniciar com esse Milano aqui Depois eu volto mostrando para vocês como está a minha produção, tá bom gente? Até daqui a pouco Oi, oi pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês o andamento do meu conjunto de banheiro Harmonia, três peças Olha só, olha só, eu já fiz o da tampa do vaso O do da pé da pia, olha só E o do pé do vaso E eu comprei quatro, como eu disse a vocês no início do vídeo Nesse mescladinho Um eu não usei, esse daqui é o terceiro Olha só, o que me sobrou foi esse daqui Eu vou pesar para vocês aqui, para vocês verem quanto ficou pesando Para vocês saberem quanto vocês vão gastar mais ou menos para fazer três peças desse jogo de banheiro Tá bom? Vou colocar aqui minha balança, estou gravando no sofá Aqui Vou pesar esse de pequeno primeiro 143 gramas O outro Que é do mesmo jeito 146 E o maior Só para vocês saberem quanto gasta mais ou menos Para vocês quiserem fazer Saber Olha só 200 234 gramas De mescladinho Com o verde E o Esse magenta Se eu não me engano Mais de meio quilo De De mescladinho 524 gramas Agora eu vou colocar Esse rosa aqui Olha gente Vou colocar esse rosa aqui Rosa claro Ele é da Crochetica também Esse é de 600 gramas Olha só Vou deixar registrado aqui o peso Porque A gente vai saber 665 gramas Tem esse cone aqui Eu vou fazer essas 3 peças A minha cliente só quer 3 peças Ela não quer Nem o da Nem o da Da descarga E nem O do papel higiênico Só são esses 3 peças Olha só Eu fiz pela videoaula Vou deixar aí Não me lembro agora Estou fazendo pela videoaula dela Isso aqui eu já puxei para frente Para colocar as pérolas Não coloquei nada ainda Muitos Muitos arremates Neste Jogo de banheiro Olha só Fiz a flor Degradei Igual ela ensina Lá no canal Vou deixar a videoaula aí Para vocês Verem Tá bom E agora Eu vou iniciar O rosa Rosa claro Tá bom Daqui a pouco Eu volto mostrando O resultado final Para vocês verem Se Se der Para mim tirar foto No banheiro Eu vou tirar Se não É Eu vou colocar Só no instagram Depois Tá bom Gente Espero que vocês gostem Desse tipo de conteúdo Chega Se inscreve no canal Para mais conteúdo Desse Tá bom Gente Ative o sininho A opção Todas Para que Quando eu postar Video no canal Vocês receberem Todas as notificações Tá bom Até daqui a pouco Eu volto mostrando O resultado total Deles Olha só Pessoal Peguei minha balança Aqui É E vou pesar O jogo De banheiro Para vocês Verem Vou colocar Essa caixa Voltará A dificuldade É grande Porque as dores São muito Fortes Vou pesar Essa é a tapa Do vaso 393 gramas Na tapa do vaso Falta a redinha ainda Gente Que eu não Não fiz ainda Que Eu terminei Deixei para fazer Depois A redinha O pé do vaso Olha só 482 gramas E O pé da pia Eu vou deixar O link Da videoaula Para vocês Verem Da professora Que eu Peguei a videoaula Está oscilando 589 gramas Eu vei o jogo Todo Com essas Três peças Eu gastei Um quilo Quatrocentos E sessenta E quatro Gramas Quase um quilo E meio Só três peças Desse jogo De banheiro Ele não é econômico Ele é bem Gastão Mas Vale a pena Quando a gente Termina Que vê A lindeza Desse trabalho Olha gente Eu estou com a mão Só aqui Porque Eu estou com a dor Muito forte No ombro E não estou Aguentando Nem levantar Ele Eu vou deixar As fotos Aí para vocês No final Desse jogo De banheiro Olha só Que lindeza Esse jogo De banheiro Gente Esse daqui É o Pé da pia Eu vou medir Aqui para vocês Verem Quanto ficou Medindo Esse 76 centímetros De Comprimento Gente Por Me ajuda 64 centímetros De Largura E 76 De comprimento Ficou bem Grandão Esse Esse tapete Olha só Que lindeza Quase Toma conta Da minha mesa Toda Gente Olha só Bem lindo Né Eu vou deixar Aí no final As Umas fotos Para vocês Verem Que eu tirei No banheiro Para vocês Verem como Ficou Perfeito No banheiro O meu banheiro Não realça Muito Porque Meu banheiro É verde Se fosse Branco Dava Mais Ficar mais Bonito Ainda Mas como É verde Mas ficou Bem lindo No banheiro Olha só Pessoal O pé Do pé Do vaso Não Ficou Perfeito Eu nunca Tinha feito Era doida Para fazer Esse jogo De banheiro Se eu consigo Medir aqui Sozinha Para vocês Saberem Quanto ficou Medindo Aí 70 centímetros De Comprimento Por 62 centímetros De largura E aqui Nesse Meio Gente Que tratador Mas está tudo bem 54 centímetros E nesse Aqui Olha 19 18 Centímetros 19 centímetros A entrada Aqui 19 centímetros Esse é o que? Esse é o Tripé de mamãe Achei Achei Estava ali Guardado Olha só Gente Como ficou Lindo Este pé Do vaso Eu vou Colocar aqui Olha só Gente Tive que dar Uma pausa Que minha filha Chegou aqui Querendo aparecer Olha só Deixa eu ver 56 centímetros 57 por 57 por 57 por 54 De 54 de largura Por 57 de comprimento Essa é a tampa do vaso Eu não fiz a redinha Ainda Olha só Mas do mesmo Mas do mesmo jeito Que a professora Ensinou Eu fiz Eu vou deixar o arroba Eu vou deixar o arroba dela Para vocês verem E o link Da videoaula Para vocês verem Também Tá bom Gente Esse foi o video de hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Para o crescimento Do canal Curta e comenta E compartilha Se inscreve no canal Gente Ativa o sininho E a opção Todas Para mais conteúdo Desse Olha só Eu não estava gravando O video Porque eu estava Bem ruim Bem ruim mesmo Eu estou fazendo Conseguindo fazer Algumas peças Agora Mas com muita dor No braço E vocês aí Já tiveram Essa chikungunya Porque olha Não tem coisa pior É muita dor Mesmo Muita dor Que insuportável O corpo todo dói A gente não sabe Onde nem começa E nem onde termina Essa dor Agora eu estou Só com a dor No braço E nesses dedos Aqui Não consigo fechar A mão ainda Faz 15 dias já Espero que vocês Tenham gostado Se inscreva No canal Curte Comenta E compartilha Para mais Conteúdo Desses Aí Eu vou deixar O video No final E umas fotinhas Tá bom Beijos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti